Máscara caseira para tirar cravos que realmente funciona. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês essa receitinha poderosa da máscara preta para remover os cravos. Ela é super poderosa. Tenho certeza que você vai amar essa dica e querer fazer muitas vezes para remover todos os cravos pretos do nariz ou em outras partes do rosto que você desejar. Como na testa, no queixo, por exemplo. A máscara preta para tirar cravos funciona de verdade. Você vai amar o resultado. Confira o passo a passo e a receita comigo. Ingredientes. Você vai precisar de dois comprimidos de carvão ativado e uma colher de chá de cola branca escolar. Misture tudo e com o rosto bem limpinho, lavado com água morna para abrir os poros. Passe no nariz, na testa ou onde você tiver cravos e espere ela secar. Depois você vai tirando ela e vai vendo os cravinhos saindo. Faça todas as vezes que você sentir necessidade. Bom gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.